E agora nós vamos falar de competição, gente! No último final de semana, terminou o Campeonato Baiana de Velocidade na Terra. Claro que a nossa equipe ficou para a festa de premiação e olha só o que aconteceu. E olha, isso mostra também que a equipe está forte e unida. Olha aí! Fim da temporada de 2017 e agora chega aquele momento todo especial. O momento que o piloto quer receber o seu troféu. O troféu de Campeão Baiano de Velocidade na Terra. E nós estamos aqui no restaurante Galinha Caipira. Realmente muito característico. Bem parecido com Velocidade na Terra. Porque estamos no barro para mostrar para vocês a festa de confraternização da família da Velocidade na Terra. E o programa Bahia Motor vai mostrar a partir de agora os pilotos que foram os vencedores na temporada de 2017. Aqueles que receberam o troféu Lelo Bala. Quem recebeu o troféu Espírito Esportivo. As homenagens especiais. Tudo para aquelas pessoas que fizeram Velocidade na Terra ser a modalidade forte na Bahia. E você vai acompanhar tudo aqui a partir de agora. E quem também está aqui na festa de Velocidade na Terra é o presidente da Federação de Automobilismo da Bahia, Miguel Jacó. Miguel Jacó, finalizou a temporada. Sucesso absoluto! Com certeza. Nós fizemos 12 etapas do Campeonato Baiano. A maior parte de São Francisco do Conde. Tivemos uma etapa do Brasileiro. Sucesso total com vários pilotos do Brasil. E com certeza em 2018 nós vamos fortalecer mais ainda São Francisco do Conde. Porque nós estamos tendo o apoio da Prefeitura. E tentar ver outras cidades para fortalecer mais ainda a VNT no estado da Bahia. E a VNT do Bahia Motor continua aqui na festa de confraternização da temporada 2017 do Campeonato Baiano de Velocidade na Terra. Nós estamos ao lado de Luiz Carlos, mais conhecido como Toco. Ele ganhou o troféu Lalo Bala. O troféu de Espírito Guerreiro. Contente com esse troféu, Toco? Com certeza. Para mim foi uma honra. E não foi só para mim, para o povo de São Francisco do Conde. Esse troféu não é meu. E sim do povo de São Francisco do Conde. Eu agradeço ao prefeito Evrando Almeida, a Rui que me indicou e a Marido Guedes. E ao lado de Danilo Oliveira, piloto, mas é mais conhecido como Turcão. Ele ganhou o troféu Espírito Esportivo. Turcão, você tem um espírito esportivo muito grande. Por isso, seus colegas, seus amigos te elegeram para receber o primeiro troféu Espírito Esportivo. Surpresa com isso? Demais, demais. Não esperava. E fico feliz. Já comentei com outros colegas pilotos que realmente esse momento do automobilismo foi, desde quando comecei a correr, realmente foi o melhor. O melhor de verdade. Eu acho que grid cheio não é sinônimo de união, de boa corrida, de espetáculo bonito. E, cara, eu acho que é isso aí, o caminho é esse. Estou muito feliz, muito feliz com todos. Os pilotos estão de parabéns. Festa maravilhosa. Estão fazendo uma festa linda. E a tendência é melhorar. Romero Sampaio foi o campeão da categoria Carte Cross. Romero, que tal receber esse troféu lindo numa festa tão gostosa? Poxa, céu. Uma satisfação imensa estar recebendo esse troféu de campeão da categoria Carte Cross. Lembrando aqui do nosso amigo Lelo Bala, uma pessoa que nos ajudou muito o Carte Cross. A gente agradece muito a ele. E agora esperamos com a força do nosso atual presidente da Confederação Baiana de Automobilismo, o Diacó. Que já nos prometeu aqui o apoio para o crescimento da nossa categoria Carte Cross. Para mim é uma satisfação imensa estar recebendo esse troféu aqui de campeão baiano. E o Clube de Automobilismo da Bahia está muito feliz com essa festa de contraternização, com esse final de temporada. E eu estou ao lado do presidente do clube, Hamilton Silva, e ele foi o campeão também na categoria Turismo. Hamilton, feliz com todo esse trabalho e com o resultado da festa? Muito feliz, muito feliz com todo esse resultado. Muito feliz com essa galera que me apoiou, que vem nos apoiando. Muito feliz com a festa, uma festa linda, maravilhosa. Convido meus amigos, meus parceiros que não vieram esse ano, que não puderam vir, que venham o ano que vem, agora 2018. Venham agregar com a gente, venham andar com a gente, para poder receber todos esses carinhos nossos, nossos pilotos que estão com a gente aqui. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá.